Bom, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Roberto da Jair Céu, tô vindo com esse vídeo aí pra tá falando pra vocês que a partir de fevereiro a Jair Céu Técnico vai tá começando da aula pra iniciante, beleza? Pra você que quer se transformar num bom profissional, quer aprender a trabalhar com manutenção de celulares, então entre em contato com a gente agora pelo telefone que vai aparecer aqui, que é o de 011-99605-676, também tem o segundo WhatsApp que é o 95879-1672, entre em contato com a gente, não esqueça que a gente tá com a promoção, beleza? Então só a gente vai passar a promoçãozinha, o curso é de 5 dias, nós temos 2 vagas por dia, beleza? Então pra mais dúvidas, entre em contato com a gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixando aquele like, beleza? Então essa aqui vai ser a bancada que você vai ter à disposição pra tá fazendo o seu curso, beleza? Então, nesse curso a gente vai ser reparo de placa, conhecimentos básicos em eletrônica, beleza? Troca de tela, reconhecimento de componentes e assim por diante. Então não perca essa oportunidade, se transforma num técnico de celular, beleza? Então eu aguardo o seu retorno e qualquer coisa estou à disposição. Falou, valeu!